Pai do Senhor meus irmãos, como que é o nome da senhora? Pâmela, tá aqui a Pâmela, a barraca, a barraca acabamos de trazer pra ela, louvado seja Deus e aquilo que eu tinha falado no vídeo, que eu falei que ia trazer, eu estou cumprindo aqui tá aí a barraca? Aqui ó, a barraca, deixa eu mostrar pra eles aqui Olha aí irmãos, a barraca aí que o irmão ajudou aí, tá bom? Tá aqui ó, trouxemos pra ela É muito grande, tá vendo? Então a gente trouxe a barraca pra ela, né? Como a gente prometeu Louvado seja Deus, né? Tá aqui também, a filhinha dela também aqui ó Gostou da barraca? Gostou? Bonitinha, né? Então irmão, você tá aqui ó, cumprindo aquilo que eu tinha prometido, né? A irmã tá grata pela ajuda do irmão? Então, Deus abençoe Irmão Gérbis, né? O irmão inscrito no nosso canal agradece a Deus pela vida dele Amém, Deus vai te abençoar muito, irmão Muito obrigada, vai ajudar muito Amém, glória a Deus Então tá aí, né? A gente falou e a gente cumpriu Porque a nossa palavra tem que ser se ensina ou não Que passadiça é de procedência maligna Então eu prometi pra ela Acreditou que eu ia trazer ou não? E a gente trouxe, né? Irmãos, tá aí ó, que bênção, né? Ela tem criança também, tá bom? Ela precisa E se você quiser ajudar ela Você tem conta, irmão? Oi? Você tem conta no banco? Eu não tenho nada Não tem? Eu não falo o farol que foi ali Então se tiver esse conta Dá pra mostrar a sua forma pros irmãos e depois dá Entendeu? Mas enfim, se vocês quiserem Se eles colocarem uma Ali na lotérica Faz, faz Aí o que que acontece? Se os irmãos quiserem ajudar ela Né? Ela falou que teve uma enchente aqui Ela falou que teve uma enchente aqui Perdemos alimento, roupa Então Perdeu bastante coisa? Perdeu tudo Funcionou as barracas Que segurou Mas os alimentos Leite, fralda, roupa Perdeu muito Você pudesse ajudar pra nós É porque o louco Estou tendo mais vezes A louco para nós Só que foi hoje Que a gente achou Nossa Então, irmãos Até passei no avião Então ela Ela falou que teve enchente Aqui onde ela mora E mostra o que eu vou mostrar aqui Com os irmãos aqui Os irmãos aqui Vê que não é brincadeira nossa Vê que é isso tudo Que a gente tá falando Que é verdade A senhora mora debaixo Daquele viaduto ali? Isso A senhora não tava mentindo não? Não A senhora mora lá debaixo? Isso Então pros irmãos ver aqui Que não é brincadeira Porque aqui o que a gente tá fazendo Ela tem criança Entendeu? É pros irmãos ver Que realmente Entendeu? As almas precisam As almas precisam Então se vocês quiserem ajudar ela Quando a gente passar aqui A gente vai tá entregando pra ela Tá bom? Deus abençoe a todos Tá aí cumprindo aquilo que a gente Prometeu Se os irmãos ajudassem A gente estaria trazendo pra ela Nosso irmão Jebson O moderador do canal Ajudou ela E a gente trouxe aqui Para a glória de Deus Tá bom? Deus abençoe a todos os irmãos Continuem ajudando nesta obra E vamos ajudar quem se precisa Pregar o evangelho a toda criatura Quem crer e for batizado Será salvo Quem não crer Será condenado Amém? É Ela falou assim Ela falou aqui agora Nossa condenado É aquele que não crer A Bíblia diz que já está condenado Então ou seja Só de eu não crer E não praticar a palavra Já vem a condenação Sobre a nossa vida É por isso que Jesus falou Vinde a mim todos Que estais cansados E oprimidos E alguns aliviarei Então por isso que Jesus falou Vinde a mim Porque aquele que não vai até Jesus Está recusando ele Tá entendendo? Então ou seja Nós precisamos Se aproximar de Cristo Porque quando a gente Se aproxima de Cristo Nós se aproximamos da vida Que é Jesus Cristo salvado Amém? Amém Deus abençoe Manda a paz do Senhor pra eles Deus abençoe irmãos Fiquem na paz do Senhor Ajudem Amém Deus abençoe